Queria agradecer primeiramente a Deus, segundo a mim mesmo, pelo meu trabalho duro de todos os dias Terceiro a mim mesmo e a minha família também Cara, é sem palavras, é a gente que é nascido e criado em comunidade Na favela sabe o quanto é difícil, um favelado chega até aqui Sem palavras, tem palavras pra escrever isso daqui hoje Graças a Deus eu tô aqui hoje, graças a Deus eu tô aqui Fala duro, salve pro Raul, avisa que hoje é festa na favela Fiel convocada, mofaque bancada, minha moradia é bairro de Taquera Corintiano, graças a Deus, o bando de louco vai apoiar Vamos Corinthians, vamos Corinthians, que essa noite teremos que ganhar É sangue no olho e tapa na orelha, o timão não é brincadeira Moleque humilde, a bola no pé e com muita fé calou a bomboneira Muitos falaram que não ia dar, conheceu o poço e saiu do fundo Mais um diário de um sonhador que acreditou é do terrão do mundo Avisa meu pai que hoje eu fui convocado Sou titular escalado pro time Escolhi logo o 37, não o 38 na vida do crime No jogo da vida não caiu em campo Sou favelado tipo Adriano, não esqueça a favela Sou cria dela mesmo se eu fizer o melhor jogo do ano Minha mãe falou que o melhor troféu, geladeira cheia que é nossa meta Filho feliz com tudo que ele quis, se eu tiver tudo isso nada mais afeta Os cara critica, não sai da reserva, assunto é humildade, eu tenho arsenal Fiz diferente, mudei minha mente, por isso que tudo que eu faço é real Obrigado Deus, obrigado família, que sempre esteve aqui do meu lado Se um dia eu partir jogar em outro time, sei que aqui eu deixei meu legado É bola no pé e com muita fé, vou mudar o jogo no último segundo Mais um diário de um sonhador que acreditou é do terrão pro mundo Tchau 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 Tchau